Por isso é que ele me perguntou assim como que não queria nada. Onde é que fica o endereço da firma, dona Lacinha? Agora vê. É verdade aí o que estão falando na rua, Yasmin, que você está namorando o Bira? É, não sei se vai dar certo, né? Vamos ver como é que fica. Rapaz tão bom.